Outra vez estou aqui Pra te oferecer louvor Peço a ti, ó grande Deus Sonda agora meu coração Paz em mim, ó Deus Um coração como o teu Paz em mim, ó Pai Tua vontade, pois sou filho teu Grande Deus, eu sou teu Compra em mim toda tua vontade Grande Deus, eu sou teu Teu querer é maior que o meu eu Paz em mim, ó Deus Um coração como o teu Paz em mim, ó Pai Tua vontade, pois sou filho teu Grande Deus, eu sou teu Compra em mim toda tua vontade Grande Deus, eu sou teu Teu querer é maior que o meu eu Grande Deus, eu sou teu Grande Deus, eu sou teu Teu querer é maior que o meu eu Teu Eu Eu sou teu Teu Eu sou teu Teu Deus, eu sou teu Agora eu sou teu Eu sou teu Eu, sangue, te adoro Sangue, te adoro Sangue, te adoro Sangue, te adoro Grande Deus, eu sou o teu Contra em mim toda a tua vontade Grande Deus, eu sou o teu Teu querer é maior que o meu eu Grande Deus, eu sou o teu Contra em mim toda a tua vontade Toda a tua vontade Eu sou o teu Teu querer é maior que o meu eu Teu querer é maior que o meu eu Teu querer é maior que o meu eu E a tua vontade